MÚSICA 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 Esse demo já é um demo mais completo. Ele mostra como criar um banco de dados. Esse banco, inclusive, é criado do zero. Vou até mostrar aqui uma parte desse fonte. Aqui são as entidades desse demo. Então, eu tenho aqui uma aplicação para criar álbuns de música, artistas e as faixas dos álbuns. Então, eu tenho classes Artista, Faixa, Álbum, etc. Aqui eu tenho, inclusive, para que o demo funcione, quando você instalar o demo funcione com os dados aí na sua máquina, sem você precisar instalar o banco. Existe, ele vai com os arquivos CSV que ele importa. Então, ele abre, na hora que você rodar o demo, ele vai abrir os arquivos CSV aí com os dados que ele vai inserir no banco. E aí, tem até um processamento aqui. Por exemplo, leia todas as linhas do CSV Artista e vai salvando o artista no banco, usando os recursos do Aurelius lá. Então, você já vê que ele não tem SQL, não tem nada, você já trabalha com os objetos diretamente aqui. Então, voltando a rodar aqui. Então, ele é um banco que mostra. Ele montou esses dados para mim. Tem os álbuns aqui e as faixas. Eu posso criar um álbum ou clicar duas vezes no álbum aqui. Editar ele. O demo é interessante porque ele mostra como fazer associações. Então, eu tenho um álbum que é associado com um artista. É como se fosse chave estrangeira numa aplicação normal de banco de dados. No banco de dados, ele cria essa chave estrangeira lá. Então, eu posso alterar a associação. Ele mostra como alterar isso. E, inclusive, alterar, por exemplo, dados da faixa. Isso aqui é um objeto álbum com um objeto de várias faixas. Então, aqui eu também estou alterando uma associação. Faço tudo aqui. Dou ok. Ele faz as alterações que precisa fazer. Esse demo mostra também como fazer um log com Aurelius. Então, aqui ele já fez um log aqui. O álbum com id 95 foi alterado. A propriedade nome foi alterada disso para isso. O artista associado com o álbum foi alterado. O estilo da faixa foi alterado. Então, aqui ele já mostra o exemplo de como fazer um log de forma bem simples. E ele também tem um log de todas as SQLs executadas no banco para fazer essa aplicação funcionar. Ok? Então, basicamente, isso é o TMS Aurelius. Vamos lá. 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 Vamos lá.